Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu acabo de receber minha edição da Nerd e o Cubo eu vou estar mostrando pra vocês. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e principalmente, mano, segue a gente no Instagram que tem muito conteúdo top e conteúdo legal pra vocês, principalmente Nerd e o Cubo, né? Depois eu vou fazer uma mágica aqui, baixo de cabete eu vou trocar pra camiseta da Nerd e o Cubo. Só não tô agora porque o Rafa perdeu tudo nas listas e tu regradiçou. Enfim, gente, já falei, né? Pra vocês seguirem o Rafão, né? E, obviamente, se inscrever no canal. Todo mês o Rafão traz, mano, um unboxing. Viva uma experiência épica, mano. Aqui, ó, tá escrito, ó, Nerd e o Cubo. Vou mostrar pra vocês como é que, ó, ficou com alguma dúvida? Link tá na descrição. Ah, eu sei que tem muita gente que vem aqui só, ah, Rafa, aí cupom. Mano, usa o cuponzinho Rafa Nunes e garante 30 reais na sua primeira assinatura da Nerd e o Cubo. Depois me agradece. Vamos lá. Vamos lá que é só coisa boa. Mas eu vou trocar o ângulo e vou trazer pra vocês. Então, foi! Estamos aqui com a nossa Nerd ao Cubo, mano. Olha isso. Viva uma experiência épica. Caraca, de cara já temos o Ciclope, mano, ó. Temos aqui a nossa spoiler, mano. Seu guia, Geek mensal. Revista spoiler. Pôster exclusivo. Perfil. Cara, Targaryen. Tudo sobre a lua superior no mundo de Demon Slayer. Tem mais um unboxing, Nerd Indica e muito mais. Provavelmente, mano, como teve enchente lá, eu não vou aparecer aqui no Nerd Indica, né, mano? No unboxing ao Cubo, ó. Queria. Mas eu perdi, mano, essa edição, cara. Eu perdi. Ai, que tudo, Emílio. Vamos ver o pôster. Caraca, mano. Olha o Aquaman. Spoilerzinho, spoilerzinho. Melhores jogos de Fallout pra jogar após ver a série. Spoiler, né, mano? Spoiler pra vocês. Rick and Morty. Vai ter uma edição especial também. Top, mano. Essa, cara, eu adoro essa revista, mano. Então bota pra cá na bagunça do Rafa. House of Dragon. Olha, já gostei. Gosto dessa cor, mano. Ó, a Casa do Dragão. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui pra ver depois. Temos aí, simplesmente, um Ryu. Um Cubos do Ryu. Legal, mano. Vai pra coleção do Rafa. Pra casa nova do Rafa aí. Temos aqui também, tá blindado? Que isso? Smash Figures. Vamos abrir pra ver, mano. Abre com uma mão aqui, ó. Vamos ver o que vem nesse negócio aqui. Simples. Olha, isso aqui é legal, hein, mano. É de MDFzinho, ó. A Tycoon Titan. Legal, mano. Ó. Figurezinha. Ele correndo. Dá até um pouco de medo. Meio 3D, ó. Bem legal, mano. Bem legal. Parece que ele tá correndo mesmo pra vir destruir a coisa, mano. Titã blindado, ó. Legal. Temos aqui... Isso aqui parece ser poster, mano. Vou até botar aqui. Vou botar pra mim. Cortar pra câmera 2. Vamos ver aqui, ó. Agora sim. Vamos ver o que diz aqui. Nossa senhora. Manda enquadrar isso aqui, ó. Que coisa linda, mano. Coringa ali e o Batman. Batman marionete, ó. Cês viram? Caraca, moleque. E o símbolo da DC. Bem legal. Vou guardar bem guardado isso aqui. Porque a gente vai querer fazer um... Um suplec to play, né, mano. Botar aqui bonitamente. Guardar de volta, né. Deus doer. Então o Rafa vai querer usar. Esse foi o recebido, então, da Nerd ao Cubo agora, mano. Ah, isso aqui. Vira um decoração também, mano. Que você vira pro lado de trás. Faz aqui, ó. Brau, brau. E, mano, vira uma caixa ciclope, mano. Pra decoração. Então, mano. Vem um Cubos. Vem uns mesh ali. Vem um negócio que o Rafa vai querer moldurar. A revista Cubo. Meu Deus do céu. Já volto. Vou falar um pouquinho do site. Então, vem comigo. Bom, pessoal. Vocês conseguiram ver, mano. Realmente, mano. Tem muita coisa. Olha isso, mano. Tem muita coisa. E eu tô com a camisa do House of Dragons. Olha que coisa linda, mano. A casa do dragão, moleque. Do dragão. Fire and blood. Fogo e sangue, moleque. Mas, enfim. Como é que funciona, mano? Serviço da nerd é o Cubo. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Simplesmente o seu mundo encaixa no nosso. O que são os Cubos, né? Os Cubos são caixas surpresas recheadas com produtos geek cuidadosamente selecionados para entregar uma experiência incrível de unboxing. Mano, pronto pra aventura, moleque. Aqui, ó. O que que vem, né? Abre e descubra. Produtos oficiais das maiores franquias do universo geek. Mano, House of Dragons, né, mano? De Game of Thrones. Produtos oficiais, né? Sinta a emoção de descobrir produtos épicos. Que somados valem mais do que o valor que foi pago. Casa de decoração, vestuário, réplicas, quadrinhos, colecionáveis. Tem os Cubos lindos demais. Tem vários, ó. Mas vamos pro clássico que o Rafa um abriu, que é a nerd ou o Cubo. Lembrando, mais uma vez, usando o cupomzinho Rafa Nunes, você garante 30 reais na sua primeira assinatura. Link tá na descrição junto com o cupom, mas editor, bota aqui, mano. Aqui, ó. Gigante, brilhante. Aqui, ó. Rafa Nunes. 30 reais na sua primeira assinatura. Momento estúdio. Mas, enfim, ó. Viva uma experiência épica, né, mano? Abre de escuva produtos exclusivos. Dê um level up na sua coleção com produtos oficiais e exclusivos das suas franquias e personagens favoritos. O Unique Verso Geek se encaixa um nerd ao cubo. Todos os meses. Para que você não se preocupe em perder alguma edição, as assinaturas são renovadas automaticamente no mesmo plano contratado. E você pode cancelar sua assinatura de maneira rápida e fácil através dos nossos canais de atendimento. Você vai escolher, ó. Que é Baby Look, Unisex, Trimestral, Semestral, Anual. Lembrando, quanto mais for o plano, né, tipo, 12 meses, é mais barato, né, mano? E o tamanho também. MG, 2G, 3G, 4G. E aqui, ó. A gente já tem, se você, hoje, na data de hoje, botar o cuponzinho Rafa Nunes e garantir 30 reais na sua primeira assinatura. Você vai receber um tema do mês. Reinos. Pode ser também Game of Thrones. Será? Dragons and Dragons. Alguma coisa assim. Ou Reino de Hogwarts. Hum. Qual será o reino, né? Então, fica aí esse spoiler, mano, lembrando que vem várias coisas dentro da caixa pra você descobrir. Se curtiu, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e usa o cupom Rafa Nunes e garanta 30 reais na sua primeira assinatura. Então era isso, deixa o like, valeu, falou e fui!